Tinta colorida escorre e forma as logos. EBC, BRDE, FSA e Uncine. Bactéria Filmes. Os ponteiros de um relógio giram. Uma menina se pendura em um dos ponteiros, que gira no sentido contrário. Forma-se um túnel colorido. Descem por um tobogã de tinta colorida. MIG vem de triciclo e esbarra nos amigos. A cartola de Kiki vira uma nave. A nave vira um baú de onde sai Juju fazendo bolhas de sabão. Dentro de uma bolha, todola é um livro. A bolha estoura e ela plana sobre o livro aberto. Todos deitam de bruxos ao redor do livro, sobre um tapete redondo e azul que rodopia até desaparecer. Comprar a ideia, inventar histórias todo mundo adora. O Lar da Lula Pessoal, vamos continuar a história da Lula e da Aranha? Na sala de brincar, Miro abre o livro. A Aranha resolveu conhecer o mar e a Lula decidiu visitar a Terra. Elas se encontraram no meio do caminho e tomaram um suspiculante e gritador. Mas depois, elas brincaram de fimitar, conversaram e ficaram amigas. Todos olham o livro. O trato foi traçado. A Aranha mostra a Terra à Lula e a Lula leva a Aranha ao mar. Quem vai primeiro? É hora do sorteio. Atenção! Pimponeta! Brincando de pimponeta, a Lula enrosca os tentáculos. A Aranha sorri e bate palmas com as patas da frente. Uma onda sai da página e pinta a tela de azul. Na beira do mar... Então, vamos lá, amiga Aranha! Entrar aí nesse marzão, nem pensar. Pode mostrar daqui mesmo. Mas como? Não dá pra mostrar daqui. A Aranha estremece na sala de brincar. A Aranha tá do medo, Bobzinha. Ela tem um pavor de água aguística aguante? Kiki mostra a língua. Miro faz um barquinho de papel. Vai de barco. Não, de navio. Perfeito! Mas como? A Lula não tem um navio. Se o cavalo da Terra tem sua carroça, o cavalo do mar tinha um fabuloso navio. O barco é sugado para dentro do livro e Miro vira um cavalo marinho a bordo do barco. A Lula o chama com um assobio. Cavalo marinho, dá o sinal, avisa, apita. Lula, pula e sacode a onda. Temos visita. Que venham todos os seres do fundo do mar conhecer a aranha que acabou de chegar. A aranha joga teia no mastro e sobe no barco. Na sala de brincar, as crianças olham o livro. O golfinho salta, dança e brinca nas ondas. O peixe espada faz pim, pim, pá, pá, chupim, pá. Vejam! Que dentes enormes! O tubarão é o terror dos mares! Ui! O que acha o menino te... quem é? É uma sereia! Metade mulher, metade peixe. Ela canta e encanta no fundo do mar. Ai, meu coração. A dodó que ela se leia. Eu era o peixe espada! E eu, eu era o golfinho! No mar, o golfinho o que que dá um salto? O golfinho... O cavalo marinho-meiro está na água. O peixe espada... O peixe espada mig também salta. A sereia... A sereia dodó sorriu. A baleia... E o... 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 aquele é o... Uma barbatana aparece na superfície. O tubarão! O tubarão mostra os dentes afiados. É o... é o... A aranha treme. O tubarão nada em círculos, formando um redemoinho que carrega todos os seres do mar. O barco afunda. Todos vão parar no fundo do mar. Num salto surge a sereia dodó, com Kiki montada em um golfinho e Miki em um peixe espada. O tubarão mostra os dentes. A aranha se assusta. Dodó, Miki e Kiki encaram o tubarão e ele abre um sorriso. A sereia dodó nada até ele. Os outros se aproximam também. O barco volta à superfície e a aranha chá e sorri. Que maneiro! O cavalo marinho, o golfinho e o peixe espada se encontram no fundo do mar. A sereia toca a lira. No barco, a aranha toca a marimba e a lula toca a percussão em duas conchas. Quando eu peguei a carona no navio, eu vi o golfinho. Tinha peixe espada, tubarão até sereia. Amiga baleia, me leva contigo e sozinho não me deixe. Olha só o peixe. O dono do navio é o cavalo do mar. Vamos navegar. No fundo do mar, os peixes tocam vários instrumentos. Adoro viajar. Adoro viajar. No barco, as crianças dançam em trajes de banho. Adoro viajar. Mergulham usando máscara de mergulho, tanques de oxigênio e pés de pato. Quando eu peguei a carona no navio, eu vi o golfinho. Tinha peixe espada, tubarão até sereia. Amiga baleia, me leva contigo e sozinho não me deixe. Olha só o peixe. O dono do navio é o cavalo do mar. Nadam até o fundo do mar. Ah, adoro viajar. Todos dançam sobre o tapete azul da sala de brincar. Ah, adoro viajar. A lula e a aranha caminham na praia. Gostou de conhecer o mar? Adorei, obrigada. Aposto que tu também vai gostar da terra. Estou ansiosa por nossa próxima aventura. Com vozes de Carmen Lima, Eder Rosa Jogueiro dos Santos, Gisela Beixe, Jorge Vieira, Viviane Jogueiro e Wagner Madeira. Criação e roteiro, Viviane Jogueiro. Direção geral, Pedro de Lima Marques. Audio descrição, mil palavras. Quer saber como é essa turminha dos jogos de inventar? É só acessar www.jogosdeinventar.com.br. Tinta colorida escorre e forma as lobos. EBC, BRDE, FSA e Ancine. Bactéria Filmes.